E aí galera do Superação, beleza? Como vocês vai? Sejam todos bem-vindos ao canal. Pra vocês que estão chegando agora, eu sou o Jonathan Gonçalves, né? Criador do canal Superação, um canal que mostra o sentido da vida, né? Vamos dizer assim. Mostra como é possível você se motivar em algo pra poder superar algum tipo de problema, depressão, né? Algum tipo de problema com álcool. Então é um canal que eu criei há uns seis meses atrás. Agradeço a todos vocês que estão inscritos aí, né? E aqui estou eu, ó. Estou no meio da pista aqui. O calor tá bravo. Vocês sabem, né? Pra quem me conhece, já sabe que eu trabalho com as vendas do saquinho de lixo, né? Pacotinho de saquinho de lixo. Cinco sacos de lixo de cinquenta litros, quatro real, né? E com isso, eu consigo ajudar aí famílias carentes por onde eu passo. Eu dou uma força pra moradores de rua. Gosto bastante de ajudar a casa de recuperação, né? Inclusive, quero deixar um recadinho aí, ó. Que, se Deus quiser, até o final do mês aí, estaremos indo na casa de recuperação da cidade do Conde. Vamos lá fazer uma visita lá. Fazer uma doação. Uma doação significativa aí. Pra ajudar o povo aí, né? Pra dar essa força pra eles aí. Mas agora eu parei aqui, porque, ó. Encontrei essa sombrinha aqui. Aparentemente uma casinha vazia, né? Muito calor. Tá quente pra caramba já. Estamos aqui, ó. Sentindo a Loreto, né? E aqui nas minhas costas, Rio Real. Hoje eu desci lá na frente e eu tô indo sentindo a Loreto, fazendo trabalho, né? Muita gente ajudando aí. Agradeço bastante. A doita lá do outro lado, ó. Acho que dá pra ver ela por aqui, né? E é isso aí, gente. Esse é o trabalho que eu escolhi fazer. É o trabalho que eu me sinto bem em fazer. Porque, além de me sustentar, além de eu ganhar meu pão de cada dia, o mais gratificante é você poder ajudar o próximo. Mostrar que, independente do seu trabalho, mesmo que você seja trabalhador registrado, que você tenha uma profissão boa, ou mesmo um ambulante, um vendador ambulante pelas ruas, se você se dedicar em ajudar o próximo, você vai conseguir fazer a sua parte pra esse mundo se transformar um pouco, pelo menos, né? Nós não precisamos ser egoístas com nós mesmos. Querer tudo só pra nós. Tem muita gente precisando de ajuda. Então é isso que Deus colocou no meu coração e é isso que eu faço. Então, esse vídeo é pra mostrar pra vocês mais um pouco do meu dia a dia aí. Estou aqui, ó, na luta, os caminhões passando aí, ó. E meu dia é assim, gente. Eu trabalho feliz, trabalho alegre o dia inteiro. Cantando, sorrindo, sempre tratando os outros com educação, que é o mais importante, e fazendo a vendia do saquinho de lixo. Ei, ei, saco de lixo! Ei, ei, saco de lixo! Um pacote é quatro, dois é sete, três é dez. Vem, vem, saco de lixo! Através dessa venda, você pode... Através dessa compra, você pode estar ajudando alguém. Pode ter certeza aí. Bom, vou continuar meu trabalho aqui, né? O sol abaixou um pouquinho. Já ficou mais fresquinho, começou até ventar. Vou seguir minha caminhada aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Compartilhe pra que possa chegar pra mais pessoas aí pra conhecer meu trabalho. Aquele que não tá inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal, pra ajudar o canal, né? E o principal, explode o botão do jóia, beleza? Então, bora! Vamos vender saquinho de lixo! Por isso que eu sempre falo pra vocês. Se inscreve no canal pra poder estar conhecendo o trabalho que eu venho fazendo aí no canal Superação, né? Vocês se inscrevendo, vocês vão ver todos os vídeos que eu tenho lá. E tem muita coisa, tem muita coisa lá pra assistir. Mas o foco do canal é sempre ajudar o próximo, né? E vocês se inscrevendo também, vocês vão estar tendo a oportunidade De conhecer o canal Lutando Contra a Fome Que é um canal que ele foca pra ajudar o próximo Com cestas básicas, ajuda comunitária, né? Então, o link desse canal eu vou deixar lá na descrição pra vocês conhecerem, tá bom? Espero que vocês aproveitem bastante Deixa esse recadinho pra vocês aí, né? Pra conhecer o canal Lutando Contra a Fome Um canal bem legal aí, tá bom? E sejam todos bem-vindos Estou aqui Continuo andando aqui pela pista, trabalhando, né? O sol já abaixou E... Assim, muita gente, galera, o que acontece? Pode até duvidar, né? Pode até... É... Se perguntar Por que que ele trabalha assim? Ele, coitado, ele não tem trabalho fixo Ah, tadinho, vai vendendo as coisas Negativo Eu faço esse trabalho Primeiramente Porque eu gosto de ajudar o próximo E... O motivo maior É porque Depois de tudo que eu passei Eu consegui enxergar Que... Que que adianta você ter tudo Tudo na vida Tudo Como eu tive E tenho também Só que ao mesmo tempo você não tem nada E outra Eu, pra vocês terem uma ideia Eu larguei meu trabalho Eu era supervisor de vendas da Ufer Purificador de água Eu larguei tudo E resolvi vender Saquinhos de lixo pela rua Porque foi um trabalho Porque foi um trabalho que eu aprendi Né? E... Eu enxerguei a possibilidade de mostrar Mostrar pelo menos pra muitas pessoas Que como... Como é possível você se superar Se se motivar em qualquer coisa Pra você sair de qualquer problema, gente O desemprego Sair de uma depressão Sair de um problema mais grave Principalmente o problema do desemprego aí Muita gente desempregada, né? Não consegue levar o sustento até em casa Sendo que... No mínimo você pode ir pegar uma caixa de bala Sair vendendo pelas ruas aí Pra ter certeza que o pessoal vai comprar Pra poder ajudar vocês E foi o... O caminho que eu escolhi aí Pra poder mostrar um pouco do meu dia a dia, né? Então... Com esse trabalho eu passo a mensagem Pra as pessoas Pô... Vocês que estão desempregados Pegue qualquer coisa Vai vender pela rua O... 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 O principal... O principal... A dica principal que eu dou pra vocês Melhor falando assim Chegue Com educação até o seu cliente Chegou com educação A pessoa vai comprar Vai comprar pra te ajudar Independente do que você esteja vendendo Bala, chocolate Saco de lixo Qualquer coisa Entendeu? Então eu larguei tudo E... Meti as caras e fui pra rua Pra mostrar pro povo Que realmente é possível Você fazer tudo Desde que você tenha o foco E acredite no que você vai fazer E aí galera Paramos pra almoçar agora Servido Salgadinho de requeijão De oito aqui, ó No trampo Já estamos indo pra segunda remessa do dia E é assim A gente vai andando Vamos trabalhando Acabou A gente pega um pouquinho mais E vamos trabalhando aí, ó Só que paramos pra poder Ensacar Pra embalar, né Vê? É verdade A gente vai ter a produção aí E eu vou colocando Um saquinho branquinho Pra continuar Um pouquinho mais aí Até a tarde Bom Vamos ver o que acontece mais pelo dia aí Se acontecer algo de interessante Eu mostro pra vocês aí Então galera Mais um dia aí de trabalho Encerramos por hoje E agora O que que a gente vamos fazer Eu e a Joi terminamos de trabalhar aqui Estamos aqui na esquina dessa rua Tá vendo? Lá no final Vou tentar mostrar pra vocês aí Tem uma pessoa que precisa bastante de ajuda Sabe? Mora aqui no final Aqui, ó É uma pessoa bem carente, né Precisando bastante de ajuda Que foi o que eu recebi de informação aqui pela rua A gente conseguiu recadar Poucos alimentos aqui hoje, né Foi pouquinho Coisa pouca Mas eu acredito que Vai servir, né E eu tenho alimento mais em casa, né Mas o que eu consegui hoje foi isso Um pouquinho Só que a gente decidiu fazer já entrega hoje mesmo Então a gente vai encerrar esse vídeo de hoje aí Mais um dia de trabalho Entregando pra essa família aí Esse pouquinho de alimento Beleza? Vou lá na casa dela agora Acompanha nós aí Bom, galera Estamos aqui na casa da senhora aqui Já fizemos a doação de alimento pra eles aí, né E é isso aí É sempre um ajudando o próximo Isso que é importante Então eu consegui poucos alimentos hoje Mas eu senti no coração de já ajudar eles Então se cada um puder fazer a sua parte Pode ter certeza que O mundo se transforma assim, ó Bem rapidinho, tá? Pra vocês que gostaram do dia de hoje aí Espero que vocês gostem Deixa o like pra mim Se inscreva no canal E tamo junto aí Valeu, galera Até os próximos vídeos Tchau! E aí Tchau! E aí E aí E aí